E no final da tarde desta segunda-feira, na via de acesso Ivo Najin, que liga Washington Luiz SP-255, um tombamento parcial interditou o balão do Cristo. Segundo informações, o caminhão carregado com peças e máquinas da Coreia do Sul seguia para o Distrito Industrial. Quando ele foi fazer uma curva mais seca, a carga teria andado para a lateral e o caminhão teria tombado. Foi necessário interromper a via e o trabalho de guinchos para que a carga e o caminhão fossem removidos do local. A Polícia Militar Rodoviária esteve no local e registrou o fato em boletim de ocorrência. Depois da retirada do caminhão e do maquinário, a pista foi liberada. Agora, estão precisando eu fazer uma reportagem bastante interessante, fazer um estudo geral da reportagem de tudo aquilo que o nosso Distrito Industrial produz, porque a gente não tem nem ideia, porque máquinas vindo da Coreia do Sul, é isso, né? Coreia do Norte ou Coreia do Sul? Do Sul, né? Coreia do Sul, né? É lógico. A Coreia do Sul, então, a gente fez, mas que tipo de máquina, né? Que tipo de produto se produz aí com máquinas vindo da Coreia, né? Então, quer dizer, nós temos aqui em Araraquara produção, sabia que tem até produção de elevadores? Tem produção de cadeira de dentista, sabe? Tem situações que a gente ignora por completo e que saem tudo daqui e faz de Araraquara uma cidade que tem aí um nível de exportação muito grande e a gente ignora muitas vezes isso, né? É sim, Madá, né? A nossa área industrial, ela tem bastante significado, sim, né? Nós temos aí empresas muito sólidas, que são referências nacionais naquilo que fazem, e de repente, né? Até por uma questão geográfica, né? O Distrito Industrial, naturalmente, tem que estar apartado aqui do centro mais pesado, até por uma questão logística, a gente acaba desconhecendo, né? Tem uma vida própria o Distrito Industrial, tanto é que tem um restaurante popular exclusivamente para atender os trabalhadores dessa região da cidade bastante importante. E você, o que pensa sobre esse assunto? Qual a sua opinião? Deixe o seu comentário, viu? É muito importante essa sua interação. Deixe também o seu joinha, muito bacana ter a sua companhia sempre por aqui. Quer receber, quer ser sempre avisado dos vídeos que postamos aqui, desses debates, dessas discussões? Então, se inscreva no canal, viu? Isso é muito importante para você, vai receber sempre essa informação, você não vai perder nenhum conteúdo aqui nas nossas plataformas, e para a gente também saber que você está nos acompanhando.